Oi, meu nome é Tainá e eu gosto muito de ouvir música alta. Minha mãe fala que isso vai me deixar surda. É verdade? Tainá, sua mãe está certa. Ouvir música alta pode levar à perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser completa e irreversível. Isto é, você pode ficar surda de verdade. 1 em cada 10 jovens, isto é, 10% dos jovens, que apresentam perda auditiva devido a traumatismo sonoro ligado ao fato de ouvir música em volume alto. Ouvir iPod MP3 Player em volume alto, mesmo no fone de ouvido, por mais de uma hora por dia, por um período em torno de 5 anos, vai levar você, com certeza, a ter perdas auditivas irreversíveis. Trio elétrico, festa eletrônica, show de rock, balada com som muito alto, podem prejudicar seu ouvido permanentemente. Para quem quiser se proteger, é interessante ficar afastado dos locais barulhentes após 2 horas de exposição, por pelo menos 20 minutos. Com isso, você vai evitar danos mais sérios ao seu ouvido.